Fala aí galerinha do canal Jafão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos no ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024 atualizada, quinta rodada e lembrando galera, a classificação é atualizada após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 5 de maio de 2024, após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 5 de maio 1, hoje Atlético Paranaense 1, Vasco 0, o São Paulo vencendo vitória por 3 a 1, ainda teremos Botafogo e Bahia, Cuiabá e Palmeiras Atlético Paranaense 10 pontos, Botafogo 9, Atlético Mineiro e Bragantino 9 também, o São Paulo vai a 8, aliás o São Paulo fica com 7, o Flamengo tem 8, Bahia com 7, Internacional e Cruzeiro também com 7 o Grêmio e Fortaleza com 6, Criciúma, Corinthians, Palmeiras e Juventude, além do Fluminense, todo mundo com 5 e na zona de ramachamento, Vasco 3 pontos, Vitória 1, Atlético Goianiense 1 e o Cuiabá também 1 lembrando que os jogos entre Juventude, Atlético Goianiense, Cruzeiro, Inter, Grêmio e Criciúma dessa rodada foram adiados em razão das tragédias no Rio Grande do Sul e outras duas partidas já tinham sido adiadas, Cuiabá e Vitória e Criciúma e Fortaleza em razão de compromissos do Cuiabá e do Fortaleza respectivamente pela Copa Verde e pela Copa do Nordeste, por isso uma diferença grande aí no número de jogos de cada uma das duas equipes E até o próximo vídeo! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!